Você investe em debêntures? Talvez você esteja investindo em debêntures da maneira errada, como a maioria das pessoas físicas fazem. Investem em debêntures diretamente. E tem um grande problema nisso, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então bora lá. Antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir que você me siga nas redes sociais, se você quiser ter acesso a novas pílulas de conhecimento todos os dias através do meu Instagram, gui.caduioto, que tá aparecendo aqui embaixo. Bom, o assunto hoje vai ser focado em investir da melhor maneira possível em debêntures. Só que dá uma olhada. Além de a gente investir melhor em debêntures, eu também vou te mostrar aqui que fazendo isso, você consegue ter acesso a um bom ativo, uma boa classe de ativos que te gera o quê? A famosa renda passiva. Lembrando que a gente tratou sobre como montar uma carteira de investimentos focada em renda passiva no vídeo passado. E uma das classes de investimento que eu coloquei eram investimentos em debêntures incentivadas que geravam renda passiva pra nós investidores. Agora, não é comprando debêntures isoladamente que você vai passar a receber renda passiva de uma maneira segura e de uma maneira recorrente. Bom, vamos começar esse vídeo então pelo primeiro tópico. O que são debêntures? Debêntures são títulos de renda fixa. Não brinca. Sim, títulos de renda fixa. E como qualquer título de renda fixa, isso significa que alguém, no caso você, vai emprestar o seu tão suado dinheirinho pra uma outra instituição. Que instituição? São as famosas empresas. Essas empresas podem ser de capital aberto ou capital fechado. E no caso dos debêntures de infraestrutura, você empresta esse dinheiro para que essa empresa que tá captando esse recurso, invista em um projeto de infraestrutura. Normalmente, projetos de infraestrutura são projetos de longo prazo. Ou seja, poxa, a reforma de uma estrada, a construção de uma linha de transmissão de energia elétrica. Então, a gente tá falando aqui de projetos de longo prazo. Então, normalmente, debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura, elas têm um prazo mais longo. E qual que é a diferença de uma debênture normal, Gui? Quando você compra uma debênture normal, ou seja, você empresta dinheiro para uma empresa, essa empresa pode utilizar aquela grana para refinanciar uma dívida que tá pra vencer no curto prazo, e ela alonga esse pagamento da dívida. Mas uma debênture incentivada tem um objetivo claro e exclusivo de financiar um grande projeto de infraestrutura em território brasileiro. E qual que é a grande diferença, além do objetivo desse recurso, para uma debênture normal? Olha só que interessante. Esse rendimento da debênture incentivada, ou debênture de infraestrutura, é isento de imposto de renda. Como é ser isento do imposto de renda? Por que vocês vão perguntar isso, né? Ou por que algumas pessoas perguntam isso? Porque no caso da isenção do imposto de renda para fundos imobiliários e ações, é algo que só incinde sobre o pagamento dos famosos dividendos. Tudo que é ganho de capital, ou seja, valorização do patrimônio que tá em ações e fundos imobiliários, ele é tributado. Você paga uma alíquota de imposto de renda pelo ganho de capital, pela valorização. Exceto nos dividendos, né? Os dividendos, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Tudo que vem pra você de retorno através de dividendos é isento do imposto de renda. No caso da debênture incentivada, os juros, eles são isentos do imposto de renda. E o ganho de capital, ou a valorização, também é isento de imposto de renda. Nem sobre os juros que você vai recebendo ao longo do tempo, e nem sobre o patrimônio que essa debênture vai acumular ao longo do tempo também. No caso de uma debênture, que eu diria que normal, você vai pagar imposto de renda nos juros que você receber, você vai pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre a valorização que esse ativo vai apresentar. Debêntures de infraestrutura são muito benéficas porque são isentas de imposto de renda. Agora você vai falar o seguinte, pera lá. Como assim a Receita Federal, o governo brasileiro, não tributa isso daqui? Não é menor arrecadação pro país? Sim, é uma menor arrecadação, o governo deixa de arrecadar sobre os rendimentos aqui nessas debêntures. Só que olha só que interessante, o governo pensa o seguinte também, ele não quer só arrecadar mais, ele quer estimular a atividade econômica. Ele fala, bom, como é que eu posso estimular a atividade econômica aqui no Brasil? E um dos casos foi, olha, eu posso abrir mão do imposto de renda sobre aqueles títulos de renda fixa que são utilizados, são emitidos pelas empresas e que tem como objetivo financiar grandes projetos de infraestrutura no Brasil. Por quê? Porque se eu abro mão da minha parte de imposto ali sobre os rendimentos, os investidores, eles vão cobrar uma taxa de retorno um pouco menor das empresas pra emprestar o dinheiro pra essas empresas. E consequentemente, essas empresas vão conseguir captar dinheiro a preços, né, a taxas mais baixas. E isso vai fazer com que essas empresas tenham um estímulo maior pra emitir esses papéis pra financiar esses projetos. E isso estimula a atividade econômica brasileira, certo? O governo deixa de tributar juros e ganho de capital pra que o preço pago pelas empresas, por esse recurso, seja mais barato. Assim, estimulando a atividade econômica brasileira. Então é por isso que esses ativos têm essa isenção. Porque os recursos captados pelas empresas servem pra financiar um projeto, um grande projeto na economia brasileira. Que tende a criar emprego, gerar emprego. Então isso é o que o governo quer fazer. Pô, Gui, legal. Então o que eu vou fazer? Pra minha carteira de renda, vou receber juros constantes e até valorização isenta de imposto de renda. Agora eu vou sair comprando debêntures incentivadas, correto? Agora eu vou tá boneco, né? Vou fazer investimentos da maneira correta. Vou ganhar muito dinheiro, vou receber juros, certo? Errado. Pra você, que é um investidor ou uma investidora pessoa física, a pior maneira de você investir em ativos, em debêntures incentivados, é você comprando elas diretamente na sua corretora. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro ponto. Quando você compra uma debênture diretamente na sua corretora, você provavelmente não está comprando essa debênture pela sua taxa justa. Beleza? Que que é isso, Gui? Como assim não tô comprando pela taxa justa? A sua corretora muito provavelmente foi no mercado institucional, onde os grandes fundos de investimento e bancos negociam essas debêntures, compram o lote dessas debêntures e repassa pra você, investidor, pessoa física. Só que tem um ponto, ele não faz isso de graça, né? Sua corretora não faz isso de graça. Ela precisa monetizar isso daí. Então o que que ela faz? Ela compra, por exemplo, uma debênture incentivada, que vai vencer em 5 anos a IPCA mais 7% ao ano, e revende pra você a IPCA mais 6,5% ao ano. Ou seja, ela tá pegando ali, ó, 0,5% do seu recurso ao ano. Então um dos pontos bem importantes que a gente fala, das desvantagens de você investir diretamente em debêntures incentivadas, é o fato de que você não vai estar sujeito ou sujeita a uma taxa justa pelas suas debêntures incentivadas, tá? Então você já vai comprar por uma taxa abaixo da justa. Pense o seguinte, poxa, vou comprar um título público, quanto que o Tesouro Direto tá me oferecendo? IPCA mais 6% ao ano. Se eu te oferecesse o mesmo ativo por IPCA mais 5,5% ao ano, você ia gostar? Óbvio que não. Você tá ganhando menos do que você deveria. O que que tá ficando então com a diferença com o dinheiro? Eu, tá certo? Então tem que tomar cuidado, porque essa é uma desvantagem. Segunda desvantagem de se investir diretamente em debêntures incentivadas. Você não tem o que a gente chama de liquidez. O que que é liquidez? Você não consegue resgatar esse seu ativo a qualquer momento. Pelo menos não pelo seu valor justo. E por que isso é importantíssimo? Vamos supor que você comprou uma debênture incentivada de infraestrutura, lembrando, são projetos de longo prazo. A gente vai vencer em 5, 7, 8, 10 anos. Tem debêntures de infraestrutura que vai vencer em 15, 20, até 30 anos. Mas vamos supor que você não compre esses papéis. Você compra um que vai vencer em 5, 7 anos. A saúde financeira de uma empresa, ela pode mudar de maneira drástica em um curto espaço de tempo. VIDE Americanas, VIDE Light, a distribuidora de energia do Rio de Janeiro, né? Que entrou em recuperação judicial. Rodovias do Tietê que também deu calote em uma debênture incentivada alguns anos atrás. Ou seja, se não tem liquidez, se você só vai conseguir ter acesso a esse recurso do vencimento da sua debênture, isso é desvantajoso. Por quê? Se as condições financeiras de uma determinada empresa que você comprou a debênture, elas começam a piorar. E essa empresa começa a dar sinais que ela vai entrar em falência em recuperação judicial, você pode entender uma coisa. Você não vai conseguir recuperar o seu recurso antes do vencimento. Poxa, Gui, mas aí eu monitoro as notícias, eu monitoro a saúde financeira da empresa em que eu investi, ali a minha grana, a minha debênture. Se isso for acontecer, eu vendo antes, pô. Eu vendo antes, eu tô ligado nas coisas. Seguinte, você nunca vai estar à frente das grandes corretoras e dos investidores institucionais quando o assunto é saúde financeira de uma empresa. Eles têm diversos, dezenas, dos chamados analistas de crédito, que analisam todas as linhas de receita e despesa de uma empresa para verificar a saúde financeira delas. Se você percebeu que a sua empresa está com a saúde financeira não muito boa e quiser vender antecipadamente essa sua debênture, pode ter certeza que a sua corretora já sabe, ó, há muito tempo. Quando você quiser vender essa debênture antecipadamente, sabe o que ela vai falar? Não quero não, muito obrigado. Você, quando cumpre uma debênture, você concorda que, se a corretora não quiser, você só vai ter acesso a esse ativo no vencimento. Então a sua corretora, se a sua empresa aí estiver com problemas financeiros, não é obrigada a te recomprar esse ativo antes do vencimento. Lembrando de novo o que aconteceu com rodovias do Tietê, que aconteceu agora com lojas americanas. As pessoas físicas que tinham esses papéis em carteira e quiseram vender os seus ativos antes do vencimento, não conseguiram. Por quê? Porque a corretora não quis comprar. Óbvio, né? Era um papel, um ativo, que valia 10 mil reais e que provavelmente valeria zero, e que hoje ainda vale zero. Ou seja, a sua corretora não é obrigada a comprar, então se ela sabe de um problema da saúde financeira de uma empresa antes de você, ela não vai recomprar antes do vencimento. Terceiro, risco de concentração. Ou seja, você corre um risco maior. Eu vou colocar aqui concentração. Embaixo eu vou escrever aqui mais risco, para ficar mais fácil. O que é isso? Se você for procurar uma característica comum dos melhores fundos de crédito privado do mercado brasileiro e do mercado internacional, você vai ver que os melhores e com o maior histórico ou os que sobreviveram por anos, décadas, aqui no Brasil e nos outros lugares do mundo, eles têm uma característica em comum. Que característica é essa? Eles são pulverizados. O que é que isso significa aqui? Significa que os melhores fundos de investimento, não só dos últimos anos, como das últimas décadas no Brasil e no mundo, eles pegam todo o seu patrimônio e dividem em dezenas e até centenas de ativos de crédito privado diferentes, em debêntures diferentes, de diferentes emissores. Mas você vai falar, poxa Gui, por quê? Isso aí não vai prejudicar a rentabilidade desses fundos? Não. Em fundos de crédito privado ou em uma carteira de crédito privado, você ter exposição a diferentes, a dezenas e até centenas de emissores diferentes, não reduz a sua expectativa de retorno, mas ela faz uma única coisa, reduz o seu risco. Vou te dar um exemplo. Na média, as debêntures aqui no Brasil estão pagando uma taxa de 15% de retorno ao ano. Então vamos supor que você encontre 5 debêntures que pagam 15% ao ano de retorno. Você fala, poxa, é um belo de um retorno, né? Mas ó, eu não quero correr muito risco. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou dividir em 5 debêntures, todas pagando 15% ao ano. Então você tem aqui 5 debêntures, você vai colocar 20% em uma, 20% na outra, 20% na outra, 20% aqui na quarta debênture e 20% na quinta debênture. Todas vencem em um ano, Gui. Aí eu vou ter uma rentabilidade de 15% em um ano, correto? Correto. Mas e se acontecer isso daqui, ó? Você emprestou dinheiro então para 5 empresas diferentes e essa empresa aqui quebrou no meio do caminho. Qual que vai ser o seu retorno? Bom, você teria 15% se tudo desse certo, se todas as empresas continuassem saudáveis. Mas teve uma empresa aqui, você tinha colocado 20% do seu patrimônio ali em renda fixa, em crédito privado, que quebrou. Então, ó, essa parte aqui vai te entregar um retorno de 15%. Só que essa parte aqui vai te entregar um retorno de menos 20% ao ano. No fim de um ano, o que aconteceu? Poxa, você teve um retorno negativo de aproximadamente menos 5%. Mas, poxa, Gui, eu sempre ouvi dizer que pulverizar, né? Ter exposição em muitos ativos diferentes não era bom. Por que não era bom? Porque as pessoas estavam falando de renda variável, de ações. E ações, de verdade, você não precisa pulverizar. Você deve diversificar, ter poucos papéis na sua carteira. Por quê? Olha a diferença. Quando o assunto é renda fixa, um investimento errado, como foi o caso dessa debênture aqui, apaga a maior parte dos investimentos excelentes que você fez. Então, um investimento ruim em crédito privado apagam anos de excelentes investimentos em renda fixa. Isso quando você diversifica. Em ações, é o contrário. Um investimento bom apagam anos de investimentos ruins que você fez. Por isso que em ações, você diversifica. Em renda fixa, crédito privado especificamente, você pulveriza. Por que eu pulverizo, Gui? Vamos supor que ao invés de você ter 5 debêntures, você tivesse 50 debêntures. E a sua exposição seria de 2% em cada uma. Se uma empresa quebrasse, se duas empresas quebrasse, se três empresas quebrassem, dentre essas todas que você tem na sua carteira, o seu retorno ao final do ano ainda seria positivo. Então, quando você pulveriza, você divide o seu dinheiro em crédito privado, que especificamente a gente está falando em debêntures diferentes, você minimiza o risco de calote da sua carteira de crédito privado. De novo, os melhores fundos de investimento do Brasil e do mundo têm essa característica em comum. Você não vai encontrar um bom fundo de crédito privado, um fundo com histórico longo de vida, que tem poucos papéis de crédito privado na sua carteira de investimento. Isso não existe, porque é um princípio básico. na hora de você investir em crédito privado, pulverização. E para você fazer a pulverização em debêntures incentivadas diretamente na sua carteira, o que você vai precisar? Não de centenas de milhares de reais, você vai precisar de milhões de reais. E além do mais, se você tiver milhões de reais para comprar dezenas de debêntures diferentes, você ainda assim vai estar suscetível as outras pontos negativos de se investir diretamente em debêntures incentivadas, que são o fato de uma liquidez muito reduzida e o fato de você estar comprando esses ativos por taxas que não são justas. Poxa, Gui, então como é que eu invisto em debêntures incentivadas, que são papéis ali, bons, que eu quero ter na minha carteira, recebendo taxa justa, mantendo a liquidez e não tendo um risco de concentração, ou seja, não correndo um risco, tendo a minha exposição pulverizada em diferentes debêntures, e isso com pouco de dinheiro, sem precisar de milhões de reais, é aí que entram os fundos de debênture infra, debênture de infraestrutura, ou os FII infra, que são chamados aí FII infra. O que que são os fundos de investimento em infraestrutura? Basicamente, é um fundo de investimento que tem quase em sua totalidade, ele é composto por debêntures de infraestrutura, ou as famosas debêntures incentivadas. O bom desses fundos de investimento, de debêntures de infraestrutura, é que eles seguram as mesmas características das debêntures diretamente. Ou seja, você mantém a isenção do imposto de renda, tanto pra juros, quanto pra ganho de capital, pra valorização do seu patrimônio que esteja dentro do fundo de debênture de infraestrutura. Mas eu vou falar o seguinte, poxa Gui, tá bom, mas daqueles três pontos de desvantagem, o que que o fundo, ele me ajuda a solucionar? Primeiro, taxa justa. Quando você compra um fundo de debênture de infraestrutura, você coloca um pedaço do seu dinheiro dentro de um fundo de infraestrutura, você vai colocar o seu dinheiro aqui pros gestores desse fundo, os gestores vão decidir quais debêntures eles compram, e aí o rendimento, ele vai fazer com que isso daqui se valorize, e ele também pode pagar juros pra você. Mas vamos lá, quando você dá o seu dinheiro aqui pra um gestor, pra um fundo de investimento, olha só, esse fundo de investimento ele acessa o mercado institucional, então ele tem acesso a emissões, ele tem acesso ao mercado secundário de debêntures de infraestrutura que você não tem, o mercado institucional, e ele consegue adquirir todas essas debêntures que a maioria delas você nem teria acesso como pessoa física, pelo quê? Pela taxa justa, perfeito? Então pela taxa justa, coisa que você não teria. Tá, então, primeiro ponto, um fundo de debênture de infraestrutura soluciona. Segundo, liquidez. Bom, se você investe em uma debênture de infraestrutura e já investiu, você vai perceber se você tentar resgatar antes do vencimento, das duas uma, sua corretora vai falar não, você não pode resgatar agora, ou tudo bem, mas ó, um valor bem abaixo do justo. E no fundo de debênture de infraestrutura? Isso aí já é delimitado. Você tem duas opções, se o fundo de debênture de infraestrutura ele não for listado em bolsa, tá lá na sua plataforma, na XP, no BTG, na Oraba, na Ativa, na Rico, em qualquer outra plataforma de investimento, lá na parte fundos de investimento, você tem lá um prazo que o recurso ele cai de volta na sua conta. Podem ser 5 dias, pode ser 30 dias, pode ser 60 dias e tudo mais. Mas tem lá a data que esse dinheiro vai cair na sua conta. Então essa é a primeira opção quando o assunto é liquidez. Ele pode ter uma liquidez menor, ele pode ter uma liquidez um pouco maior, mas detalhe, você vai resgatar pelo valor, pela taxa justa. Em nenhuma dessas opções, você vai receber menos do que o pedacinho do seu fundo de investimento vale. Você está resgatando pela taxa e pelo preço justo o seu dinheiro que está lá no fundo de debênture de infraestrutura. Segundo ponto, ele pode estar em um fundo listado em bolsa. O que é um fundo listado em bolsa? Cada pedacinho desse fundo de investimento que compra essas debêntures, que é o que a gente chama de cota, ele é negociado em bolsa de valores. Se você vende esse seu pedacinho que você comprou em algum momento, lá na bolsa de valores, em quantos dias o seu dinheiro vai estar disponível na sua conta? Em dois dias. Pô, Gui, mas aí eu não vou abrir mão de receber o meu dinheiro para o valor justo? Não. Você vai receber, você está vendendo o seu ativo pelo preço justo. Pelo preço que os outros investidores estão dispostos a pagar. E esse preço dificilmente descorrelaciona muito do valor justo dos ativos. Então, ó, liquidez, solucionado o problema. E eu, obviamente, prefiro os fundos de debêntures de infraestrutura listados em bolsa. Beleza? Terceiro, risco. Por quê? Eu coloquei aqui que se você investe em debêntures diretamente, você não tem uma exposição pulverizada, você tem um risco maior. Se você investe em uma, duas, três debêntures diretamente, você está correndo um risco de concentração relevante, dependendo da empresa que a gente está falando. Quando o assunto é pulverização, fundos de investimento possuem uma pulverização muito maior do que seria possível você alcançar na sua plataforma de investimento. Então, o risco quando você investe em um fundo de debêntures incentivado, ele é menor do que quando você investe em debêntures diretamente. Porque, por exemplo, um dos fundos que a gente recomenda de debêntures de infraestrutura, que ele é negociado em bolsa, lá na Speed, ele possui quarenta e oito papéis, né? Ou seja, debêntures de emissores diferentes em sua composição. Se um desses ativos quebrar, você vai ter um impacto negativo de 2% no preço, na cota desse fundo, tá? Ele pode cair 2%, você vai falar, nossa, 2% aqui, pelo amor de Deus. Mas se você for olhar, nesse ano, eles já se valorizam de maneira relevante. Então, 2% é praticamente um movimento imperceptível, ainda mais quando a gente coloca em perspectiva de um, dois, três anos nesse fundo. Agora, se você tem quatro debêntures na sua carteira de investimentos e uma delas quebra, eu tenho convicção que o impacto pode ser muito, mas muito relevante. Por quê? Porque você está concentrando sua exposição em crédito privado, em debêntures na sua carteira. Tá? Então, o risco, em um fundo, ele é muito menor o risco de concentração do que você conseguiria alcançar diretamente na sua carteira de investimentos. E, além de tudo, os fundos de investimento de infraestrutura, eles pagam, em sua grande maioria, juros mensais. Olha que beleza. Você vai falar, poxa, pera lá, juros mensais? Eu prefiro ações pra ter ali dinheiro pingando na minha conta todos os meses, tá? Prefiro fundos imobiliários, nada contra fundos de infraestrutura, debêntures, mas é uma porcaria aqui, pelo amor de Deus. Quando o assunto é pagar dividendo constante, o que vale são ações e fundos imobiliários. E se eu te mostrasse um dado que aponta que não foram as opções mais rentáveis? Por quê? Normalmente, debêntures de infraestrutura, de empréstimos que você faz pra empresas financiarem grandes projetos de infraestrutura no país, eles são indexados ao IPCA. ou seja, eles são ali debêntures que pagam a taxa, tem a sua taxa de remuneração marcada ali, denominada por IPCA mais uma determinada taxa, é um determinado percentual. Qual que é o benchmark? O índice de referência desses fundos de debênture de infraestrutura, sejam eles listados em bolsa ou não? É o famoso IMAB. O IMAB é o benchmark, é o índice de referência que acompanha o rendimento dos títulos públicos indexados em função dos IPCA+. Ou seja, o objetivo de um FII infra é o que? Ao longo do tempo, é superar a rentabilidade do IMAB. E olha só, aqui eles já saem na frente. Sabe por quê? Porque o IMAB, nos últimos dois, cinco, nos últimos dez, nos últimos quinze, nos últimos vinte anos, é o índice mais rentável do mercado financeiro brasileiro, à frente do Ibovespa, à frente do IFIX, do índice de fundos imobiliários. Ou seja, bons fundos de debêntures incentivados vão entregar um retorno maior do que o IMAB. E, detalhe, o IMAB já é o índice mais rentável do mercado brasileiro, mesmo quando comparado com o Ibovespa e o IFIX, o índice de fundos imobiliários, nos últimos cinco, dez, quinze, vinte anos. Ou seja, se você quer ter uma carteira que paga uma renda passiva mensal, boa e diversificada, não quer concentrar tudo em ações e fundos imobiliários, fundos de debêntures de infraestrutura não podem faltar na sua carteira de investimentos. Obviamente, você deve estar se perguntando, que caraca, mas me dá uma luz aí, que fundos de debêntures de infraestrutura que você pode me sugerir para que eu estude? Olha, um dos fundos mais antigos de debêntures de infraestrutura que é listado em Bolsa é o famoso Cadif 11. A gestora é a Quineia e dentro você possui quase em sua totalidade debêntures de infraestrutura atreladas ao IPCA. Então, você dá uma olhadinha nesse fundo aqui para você entender como é que funciona melhor a carteira de um fundo de debênture de infraestrutura negociado em Bolsa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se sobrou alguma dúvida, coloca aqui no seu comentário. Por quê? Porque a gente está sempre analisando os comentários. Inclusive, esse vídeo saiu de uma atenção de perguntas que vocês fizeram no vídeo passado sobre como montar uma carteira de renda passiva. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.